...de quem é o meu segundo voto. Meu segundo voto é do Alfredo Nascimento. Eu tenho palavras, eu tenho palavras. Lá atrás, quando eu recebi o apoio para ser presidente da Assembleia, eu disse para ele, eu posso até, eu não sei o caminho que eu vou tomar, eu não sei, eu ainda era candidato a presidente da Assembleia, eu fiz um compromisso com ele, uma palavra com ele, e eu honro a palavra.